Aline tá perguntando, oi Mari, sou iniciante, não sei fazer de tudo ainda, mas já posso criar uma página do Insta? Com certeza, Aline, tu não precisa saber fazer de tudo pra fazer a tua página no Insta, tá? Se tu sabe fazer uma única coisa, se tu sabe fazer somente, somente, que não é somente, né? Porque a Luna Amada sabe que fazer uma bolinha perfeita não é assim. Então, se tu sabe fazer a bolinha, só a bolinha, tu já pode abrir o teu Insta aí, porque tu sabe. Tá lá, tem três aulas falando que é muito mais do que uma simples bolinha. A área de bônus, inclusive, nem tá na área de bônus, tá lá na aula da bolinha. Então, não precisa, não, não precisa esperar, saber fazer um montão de coisas, não. Já vai, já abre tua página no Insta, até porque, teu perfil no Insta, né? Até porque, quanto antes tu começar a postar, antes as pessoas ficam sabendo o que tu faz, antes tu vai adquirindo conhecimentos, entendendo melhor a plataforma, já vai envolvendo e vai enchendo o teu perfil de fotos, de conteúdo. Não espera, tá? Não espera, tá?